Temos duas chances, uma na mão do Tafarel, Bágio, Marese errou, vamos ver o Bágio, vamos ver o Bágio, vamos ver o Bágio, vamos ver o Bágio. Para fora Brasil campeão do mundo! Brasil campeão do mundo! Brasil campeão do mundo! Pequente, Pequente, Pequente! É a festa verde e amarela em todo lado, em todos os pontos do Brasil! Estava pré-destinado o Brasil! Dois dos maiores jogadores de toda a história do mundo, Bágio e Bágio!